De olhos vermelhos e pelos branquinhos de pasto ligeiro eu sou puelhinho Sou muito assustado porém sou puloso Quem tá no toque é ele, eu já fico aqui Puro pra trás, eu pulo pra trás Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu uma cenoura com casca e fruto Que grande ela era E fiquei barriguando Quem tá no toque é ele, eu já fico aqui De olhos vermelhos e pelos branquinhos de pasto ligeiro eu sou puelhinho Sou muito assustado porém sou puloso Quem tá no toque é ele, eu já fico aqui Puro pra trás, eu pulo pra trás Tomeu cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e fruto Que grande ela era E fiquei barriguando De olhos vermelhos e pelos branquinhos de pasto ligeiro eu sou puelhinho Sou muito assustado porém sou puloso Por uma cenoura já fico manhoso Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu uma cenoura com casca e fruto Que grande ela era E fiquei barriguando É uma cenoura com casca e fruto É uma cenoura com casca e fruto Quem tá no toque é ele, eu já fico aqui Didi Nescau Didi Nescau Quem tá no toque é ele Didi Nescau Puro pra trás Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu cambalhota, sou forte demais Tomeu cambalhota, sou forte